A Universidade Federal de Viçosa oferece o curso de graduação em ciência da computação em dois dos seus campi, nas cidades de Viçosa e Florestal, localizadas no estado de Minas Gerais. Ele é um dos 68 cursos oferecidos pela instituição e possui cargo horário distribuída entre atividades teóricas e práticas. Para isso, o campus conta com pavilhões de salas de aula, laboratórios de ensino e outros espaços que favorecem o aprendizado e permitem que os estudantes coloquem seus conhecimentos em prática. Na UFV, os graduandos também têm oportunidades de realizar atividades de pesquisa e de extensão. Isso como bolsistas de projetos coordenados e orientados por professores e técnicos capacitados, formados no Brasil e no exterior. O campus Viçosa ainda conta com bibliotecas, restaurantes universitários e oferece diversas atividades extracurriculares, como eventos acadêmicos, programas de tutoria e monitoria, empresas juniores e ações culturais, esportivas e de lazer, entre outras. Vale destacar que a UFV também é referência na área de assistência estudantil e disponibiliza auxílios para os estudantes em vulnerabilidade econômica comprovada. Tudo para que todos se sintam bem e se desenvolvam de maneira integral. O profissional formado em ciência da computação possui conhecimentos em diversas áreas, como matemática, física, engenharia, administração, psicologia e linguística. Ele pode atuar no desenvolvimento de sistemas computacionais, na gerência de centros de processamento de dados e no desenvolvimento de linguagens de programação e de sistemas básicos, entre outras atividades. As disciplinas oferecidas pelo curso nas áreas de pesquisa operacional e administração ainda possibilitam que o profissional tenha uma visão global das diversas aplicações da tecnologia da informação no meio empresarial. Os cientistas da computação também podem aprimorar seus conhecimentos por meio de programas de pós-graduação e se tornar professores do ensino superior. Como em toda a UFV, a seleção de novos estudantes para o curso de ciência da computação acontece no início do ano, depois de ter realizado o Enem, os candidatos concorrem às vagas da universidade por meio do SISU. A Universidade Federal de Viçosa possui mais de 90 anos de história e é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Nela, estudantes, professores e técnicos têm uma vivência acadêmica diversificada e rica, com impactos positivos na comunidade. Conheça outros detalhes por meio do site e das mídias sociais da instituição. Esperamos você! Música 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 Música